Música Salve a todos, estamos em Parashat Haikev Nossa Parashat continua falando sobre todo o trajeto que o Am Israel fez no deserto Moshe Rabbeinu antes de falecer, ele está contando tudo o que aconteceu Aí a gente está vendo a nossa parashat Que Moshe Rabbeinu ele fala assim Ele fala, olha E você vai se lembrar do caminho Asher o lichichá, Hashem ele o quecha fazer 40 anos no deserto Que Hashem te fez passar 40 anos no deserto O fim de você um pouco sofrer Você um pouco ser testado Para saber se você vai fazer os mitzvot ou não Então aparentemente aqui está falando Que tinha um procedimento que Hashem queria Que o Am Israel vai passar Testando eles Para fazer eles se elevarem Para fazerem eles mais prontos Para receber a terra de Israel Certo? Então tinha aqui um procedimento Não que aconteça uma coisa errada Para esse nosso Desse passou que não está parashat Mas a gente sabe No Rumash Bamidbar Na parashat de Shilach Lechá O povo de Israel mandou os espiões Os espiões voltaram Falaram mal da terra Todo o povo de Israel se assustou Falaram que não vão entrar na terra de Israel Hashem falou Então vocês vão ficar 40 anos no deserto Então a gente viu na parashat de Shilach Lechá Que o motivo por que O povo de Israel não entrou imediatamente Ficou esperando 40 anos no deserto E por causa do pecado Que eles falaram mal da terra Não queriam entrar na terra de Israel Isso é o motivo E aqui a gente está vendo Não É uma coisa já programada Hashem queria te levar Te testar Então aqui tem uma contradição Por que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto? Para responder isso Vamos contar uma história Que aconteceu com o Admor Migur O Admor Migur Um dos Admor Migur Ele escreveu livro O livro O Imre E-Met Esse Admor Ele chegou na época do Holocáusto Ele perdeu a família Chegou na terra de Israel Ele estabeleceu todo o Ginov Ou toda a chassidude dele Na Inheret Israel Ele tinha um chassid Que também Fugiu do Holocáusto Perdeu toda a família Chegou na terra de Israel Mas esse chassid Infelizmente Depois que tudo que ele viu Ele decidiu A deixar a religião Não guardou mais Torá e Mitzvot Mas ele tinha uma vontade Muito forte De ver O Admor dele O Rav dele Mas ele tinha vergonha Muito tempo Até que um dia Pegou coragem E foi lá visitar O Rav dele Entrou O Rav reconheceu ele Eles choraram juntos Sobre tudo o que aconteceu Depois desse tempo Muito emocionado O Rav Ele falou Para o chassid dele E falou para ele o seguinte Falou assim Olha Na Parashah nossa Parashah Tekev Está escrito assim Moshe Rabbeinu Quando ele conta Quando ele subiu Para pegar as tábuas Ele desceu E Moshe Rabbeinu Conta Que ele pegou as tábuas Ele jogou As tábuas Da mão dele É assim que está escrito Vashaberem le'enechem Ele conta Moshe Rabbeinu Eu quebrei as tábuas Na frente dos olhos De vocês Assim que Moshe conta E a pergunta Por que ele fala isso Eu quebrei na frente Dos olhos de vocês E se somente Eles iam saber Que foi quebrado Não verem Isso que foi quebrado Por que está escrito Eu quebrei na frente Dos olhos de vocês E Advan Bigor Fala para o chassid dele Ele fala uma coisa incrível Ele fala Olha Existe Existe dois caminhos O caminho O mundo Que aparece Para nossos olhos E o mundo Verdadeiro Que Hashem Que está Ele que manda Tem todo o procedimento São dois mundos Diferentes O que quer dizer Na frente dos nossos olhos Aparece Pecados Aparece Caídas Falhas Aparece Desgraças Aparece Coisas Que não São justas Aparece Coisas Horríveis Mas tudo o que acontece Mas tudo o que aparece É somente Por causa De nossos olhos A gente que está Olhando isso Mas Hashem Ele tem Outro plano Totalmente É tudo o que a gente Está vendo Como falhas Quebra Tudo isso Faz parte Do procedimento Que Hashem Quer nesse mundo Hashem Ele é eterno Para a gente entender Alguém que não depende Do tempo Quer dizer Que não existe Uma situação Que queria que acontecesse Uma coisa Mudou de ideia Falhou Não existe Por que não existe? Porque Falha Não deu certo Mudar De caminho Isso é Para alguém Que depende do tempo Então tem tempo Assim Do planejamento Tem tempo Da falha E tem tempo Depois Pega outro caminho Alguém que tem Está limitado Com o tempo Existe isso Mas Hashem No limite do tempo Todo procedimento Tudo que Hashem Quer no mundo Vai acontecer Exatamente Como ele quer A gente não entende Mas Hashem Queria falhas Eu acho que não Mas a gente não entende Dos olhos dele Procedimento Que ele está vendo O mundo Não existe falhas Tudo faz parte Do caminho De Hashem Tudo Quando a gente fala Calculando a rota Queria um Um caminho De repente Não Isso é outro caminho Isso nos nossos olhos Alguém é ser humano Hashem não existe Calculando a rota Não existe Mesmo uma Bula Dilúvia Que Hashem Destruiu o mundo Certeza Que Hashem Mesmo que apareça No passuk Ah eu vou Destruir o mundo Tudo isso É perante Nossos olhos Mas Hashem Faz parte Do procedimento Para chegar Para exatamente O objetivo Que Hashem Colocou no mundo Fala Existem coisas ruins Claro O holocausto Aconteceu Aconteceu Muitas pessoas Faleceram Muitas desgraças Muitas coisas Horríveis A gente precisa mais entender Ter uma imunah Que no final É Hashem Que está dirigindo o mundo No final Tudo está indo de acordo Do caminho Que Hashem quer Não tem como A gente não está entendendo Se nesse momento Chegamos Que depois que vocês Ouviram a voz De Hashem Vocês poderiam fazer Um pecado tão grave E agora Vocês perderam Uma toro Que precisava quebrar Nesse momento Tão grave Vocês precisam entender Essa quebra É somente Perante os olhos De vocês Não é uma quebra Verdadeira Tem sempre Outro caminho Que a verdade Tudo está indo De acordo Tudo que Hashem Está planejado Isso que a gente Precisa entender Isso que fala E a gente sabe Que dentro da arca Que ficava O Kodesh Akudashim Tinha as tábuas As segundas tábuas Depois O Moshe Rabbeinu Fez as segundas tábuas Ele gravou Hashem Hashem gravou Tudo que precisava Gravar lá Tinha as tábuas Mas tinha mais uma coisa Também As tábuas quebradas Dentro da arca Tinha as tábuas quebradas E as tábuas completas A quebra Faz parte Do crescimento A falha Faz parte Que uma pessoa Que está subindo Isso muitas vezes Não tem como Não tem como A gente precisa acreditar Ninguém quer Quebrar Ninguém quer falhar Ninguém Mas estamos Ser humanos Acreditamos Nossa parte É De pegar Onde foi quebrado E de subir De novo É isso que a gente Tá aprendendo Nossa Parashah E por isso Agora a gente Entende Perguntamos Por que O Am Israel Ficou 40 anos No deserto Será por causa Do pecado Dos meraglin Dos espiões Ou por causa Que Hashem Queria testar E fazer eles Se elevar Para chegar Para a área de Israel A resposta Depende do óleo A gente Tá olhando Por causa Do pecado Mas tudo Perante Hashem É tudo De acordo Do planejamento Para fazer O Am Israel Ser Mais perfeitos Ser mais prontos Para entrar Na terra de Israel Podemos Terminar Com uma história Tinha uma vez Alguém Que trazia água De um lugar Para o outro Tinha dois baldes Um do lado direito Um do lado esquerdo E as que Trabalhava Todo dia Uma vez chegou Alguém falou Para ele Olha Eu vi Que seu balde Do lado direito E tá quebrado E tá pingando água Você tá se esforçando A toa No final Você tá perdendo água Para que você tá fazendo isso Melhor pegar Um balde Vai mais rápido Volta Um balde Melhor Aí essa pessoa Fala Eu sei que tá pingando água Eu quero que você Amanhã Vai vir comigo Vai fazer o trabalho O caminho Comigo Você vai ver Uma coisa incrível E viu com ele O dia seguinte Ele falou Você tá vendo Essa água Que tá pingando Você disse Sim Estou vendo Fala Agora Olha embaixo Embaixo Estavam crescendo Flores maravilhosas Falou Sim Tem essa quebra Mas toda essa quebra Mesmo que tá Difícil Mas a gente Sempre precisa Acreditar Dessa quebra Dessa falha No final Tá chegando O crescimento Dessa quebra Tá chegando A construção Shabbat Shalom Tchau